A nossa empresa parceira aqui, a Gemi Pasto, que é referência nacional no setor de sementes para pastagem, inaugurou sua nova filial em Goiânia, consolidando uma expansão em um dos principais polos agropecuários do país. A expansão vai permitir à empresa aumentar a eficiência no atendimento ao produtor rural e melhorar a logística da distribuição de seus produtos. Ana Paula Bellini acompanhou a inauguração. A nova sede agora está localizada estrategicamente na Avenida Castelo Branco, conhecida em Goiás como Agrovia, corredor que reúne grandes empresas do setor do agronegócio. A nova unidade chega em Goiás com a proposta de fortalecer o atendimento aos produtores rurais da região e melhorar a logística de distribuição dos produtos. Aqui a gente tem uma infraestrutura especial para estar recebendo tantos representantes como os clientes de todo o território nacional, pessoal do sul do Pará, o Vale da Araguaia, Triângulo Mineiro, então todo mundo aí precisa ou talvez passa por aqui em Goiânia, que é um polo logístico muito grande, e daí tem de fácil acesso a semente aqui para fazer a retirada, uma logística com frete reduzido, um preço melhor na semente, que é a diferença aí de ter empresa aberta aqui no estado do Goiás aqui, e o cliente comprar com a diferença aí de CM mais baixo, então vai pagar mais barato na semente. E outra, estar perto do cliente, estar perto dos representantes, estreitar nosso relacionamento com as demais pessoas do mercado, e com isso atrair novos clientes. Inclusive a gente está abrindo um centro de distribuição também em Palmas, para atender mais o oeste ali do estado, facilitar também a logística ali para Maranhão e outros estados ali ao redor. Fundada em 1996, a GM Pasto se consolidou como uma das principais produtoras de sementes de pastagens do Brasil. Agora aqui em Goiás, a nova filial pretende ampliar a capacidade de atendimento aos produtores de toda a região centro-oeste do Brasil. A nova unidade garante um acesso mais rápido e fácil a sementes e também a maquinários inovadores, soluções que garantem mais eficiência e produtividade no campo. Além de reforçar a distribuição de sementes certificadas e de alta procedência, a GM Pasto também pretende ampliar o suporte técnico aos clientes. A equipe local, formada por agrônomos e técnicos especializados, foi capacitada para oferecer consultoria direta aos produtores, auxiliando na escolha das melhores soluções para maximizar a produtividade e garantir maior sustentabilidade nas operações agropecuárias da região. O nosso maior diferencial é que a gente tem campo de produção próprio de semente. Então isso aí traz uma segurança maior para o cliente, porque a gente produz a semente, colhe a semente, deixa ela livre de pragas, livre de qualquer impureza, para poder vender e dar uma maior segurança para o produtor, referente a manejo e enfim. E referente a tecnologia, nós temos o pioneirismo na incrustação de sementes e pastagem, pioneirismo na incrustação de sementes, onde a gente desenvolveu a primeira e com os anos foi melhorando a tecnologia e garantindo uma maior germinação, maior plantabilidade, uma semente com mais pureza. A expertise da GM Pasto na produção e comercialização de sementes vai além da qualidade do produto. A empresa foi pioneira na técnica de incrustação, que melhora a plantabilidade, aumenta a pureza das sementes e assegura uma formação mais uniforme das pastagens, fator fundamental para o sucesso na crise. A GM Pasto, o alicerce dela é a produção própria. Ter os campos de produção, isso para originar uma semente de melhor qualidade e depois, no beneficiamento, na produção de semente em si, a semente select, que é o nosso carro-chefe, semente revestida, o produtor trabalhar com 10, 12 quilos por hectare, faz diferença, reduz o custo da formação diária e consegue uma melhor formação de pastagem. E também, atrelado a outras opções, como a Emerge Mais, semente para a agricultura ou o produtor que trabalha com a menor quantidade. E, importante frisar, as VDTECs, as semeadoras, que são um produto patenteado pela empresa também, que junto com a semente, reduz o custo, garante uma segunda operação já na mesma, fazendo a distribuição e a incorporação da semente, garantindo uma melhor formação de pastagem com custo menor. Quando a gente fala de maquinário, como é que essa tecnologia também pode ajudar o produtor? Ele vai conseguir fazer, o normal é um pós-preparo de solo, o produtor fazer a distribuição da semente e depois uma segunda operação fazendo a incorporação, a cobertura da semente. Agora, aqui na nova filial da GM Pasto, em Goiás, a empresa garante o atendimento e orientação ao produtor de segunda-feira a sábado. De Goiânia a Goiás, Ana Paula Bellini. 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 Obrigado.